Você pode agora decidir não se casar mais com a moça. O rei toma uma decisão. Quero o Nefertari de volta para ser minha rainha. E Unity destila o veneno novamente. Ele é cometido por crises estranhas. Crises estranhas? Estranhas de quê? De raiva, de raiva. Será que seu plano vai dar certo? Os Dez Mandamentos Os Dez Mandamentos